Você sabia que tem um jogador do Roblox que falou sim e foi banido? Sim, ele foi banido por falar a palavra sim. E eu vou estar mostrando para vocês agora os banimentos mais estranhos que já aconteceram no Roblox. Mas antes eu tenho um desafio para vocês. Eu desafio você a se inscrever no canal com o dedo mindinho, esse dedo que vocês estão vendo na tela. E se você conseguiu, comenta a batata nos comentários. Esse jogador, ele foi banido do Roblox por falar sim. No caso, ele acabou falando yes, que traduzindo yes para português significa sim. Isso daí com certeza foi um erro do Roblox, porque essa palavra não era para estar dando banimento dentro do Roblox. Inclusive, eu já gravei um vídeo no canal sobre os banimentos mais estranhos do Roblox. Link nos comentários fixados.